Um robô capaz de montar uma cadeira foi desenvolvido por cientistas da Universidade Tecnológica de Nayang, em Singapura. O trabalho leva 8 minutos e 55 segundos. Os desenvolvedores instalaram uma câmera para capturar imagens tridimensionais das partes da cadeira colocadas no chão. Então, seus braços, dotados de sensores similares à sensibilidade dos humanos, começam a montagem. No momento, o robô só foi programado para montar um modelo da gigante sueca IKEA. Cientistas estudam suas capacidades para montar outros móveis, imitando gestos humanos, lendo as instruções ou verificando o produto acabado. A tecnologia também pode ser utilizada na indústria automotiva ou aeronáutica.